Mal de Copa, no Natal dos Hospitais. Eu vou esperar, eu vou esperar. Ah, pois vou para saber, mas porquê eu vou esperar? Amigos, somos quase desde criança. Partilhamos segredos e esperanças. No mesmo bairro e na mesma rua, conversas à luz da lua. E dia a dia juntos vamos crescendo. E eu contigo vivia, aprendi. Que amizade é o melhor que há. E um só está bem se o outro está. Eu vou esperar, ah, pois vou para saber. Mas porquê o que agora te fez mudar assim? Para ficar tão longe de mim. Eu vou esperar para saber. Por ser rapaz e por seres mais velho. E és para mim sempre um bom conselho. E nunca a paz com quem namorasse servia para mim. E dia a dia juntos vamos crescendo. E eu contigo vivia, aprendendo. Que amizade é o melhor que há. E um só está bem se o outro está. Eu vou esperar, ah, pois vou para saber. Mas porquê o que agora te fez mudar assim? Para ficar tão longe de mim. Eu vou esperar, ah, pois vou para saber. Mas porquê o que agora te fez mudar assim? Para ficar tão longe de mim. Eu vou esperar para saber. Mas agora olhando os teus olhos. Que procuram os meus sem falar. Leio neles que a nossa amizade Em amor se vai agora tornar Eu não mirei janelas Eu não me lembrou. Eu não me lembrou comOTS. Obrigado.